Com a paz do Senhor, Deus abre a sua Bíblia em Efésios, cartas de Efésios capítulo 2, nós vamos ler no versículo 1 ao 10 Enquanto você procura, eu quero agradecer ao meu Deus por estar aqui nesta tarde, início de noite Sempre todas as vezes que nós subimos, que nós podemos fazer alguma coisa em nome de Deus Nós podemos fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, é sempre gratificante É sempre uma prova da misericórdia de Deus para com as nossas vidas Mas hoje especificamente eu me encontro mais feliz, porque eu estou fazendo aniversário de realização Hoje, como os irmãos sabem, meu esposo é pastor desta igreja a qual eu pertenço Ele é meu esposo, mas o nosso relacionamento espiritual, o relacionamento de pastor é o mesmo Eu o considero pastor, eu não influencio em nada as suas decisões no sentido do meu ministério Eu oro para que Deus o guie, o oriente e nisso me conduza ao caminho que Deus quer me usar Então eu nunca pedi para Ele uma oportunidade para pregar, nunca pedi um tema E também tenho orado para que Deus me dê a graça para nunca me negar a cumprir o compromisso quando Ele me pediu E o ano passado, do trabalho da família, ele me deu um dia para pregar E o tema era, hoje é realização em Deus, mulher realizada em Deus E o ano passado era alguma coisa parecida, né? A mulher e a sua realização, né? Era assim o ano passado E no ano passado, os irmãos que já me conhecem há pouco mais de tempo Foi a primeira vez que eu preguei depois de alguns anos de reclusão, né? Depois de alguns anos de me considerar fracassada Depois de alguns anos de desacreditar de que Deus poderia me usar E no ano passado, quando eu aceitei esse desafio Eu subi e não tinha tanta certeza de que eu poderia prosseguir Eu tinha decidido não mais me deixar vencer pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos pensamentos Mas no ano passado, quando eu subi, ainda não tinha certeza de que eu conseguiria Mas eu estou aqui mais uma vez Fazendo aniversário de realização das fatias de Deus na minha vida E é pela misericórdia de Deus, irmãos Eu estou muito feliz hoje E eu falei, eu quero subir mesmo muito bem Porque Deus tem me fortalecido neste um ano E eu estou no mesmo trabalho da família, com o mesmo tema E como eu disse pra vocês, eu não peço a Ele Não escolho o que eu quero pregar Mas Deus me deu de novo Graças a Deus por isso Eu agradeço a oração de cada um dos irmãos Que me viram me fechar Quando eu cheguei aqui Era o começo de uma fase muito difícil E me viram sair mais uma vez Pra cumprir a vontade de Deus Eu sei que todos vocês têm orado Por nós, pela nossa família Agradeço especialmente, de forma muito especial mesmo A esse homem de Deus Meu esposo Que tem me suportado No momento em que eu me achava Nada E ele continua sempre acreditando Que Deus poderia fazer grandes coisas E me ajudando Eu quero agradecer a você por todo apoio Toda incentiva A oração Por me suportar E me ajudar Graças a Deus, irmãos Também eu não posso deixar de dar ao mérito do meu esposo Irmãs, eu estudo Eu escrevo Gosto Falo Mas essas coisas bonitas aqui É o meu esposo que faz Eu poderia fazer Eu demoraria um mês Mais ou menos Ele faz pra mim rapidinho Gasta seu tempo E é pra que nós todos possamos absorver melhor Não é uma necessidade Não é Mas se Deus tem nos dado recursos Tem nos dado condições De melhorar ainda mais Aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos Vamos usar Se tem as condições Não é necessário Não é necessário a palavra de Deus Mas se Ele nos tem dado Graças a Deus por isso E as vezes eu falo pra ele assim Como que faz isso? Ele falou Você não sabe? Eu falo Você sabe fazer bolacha de goiabada? Então, né? Deus dá a cada um Aquilo que pode usar, né? E assim as coisas vão se juntando Aí Ele faz e come bolacha Todo mundo fica bem, né? Graças a Deus Vamos ler Efésios capítulo 2 versículos 1 a 10 Diz assim Antigamente, por terem desobedecido a Deus E por terem cometido pecados Vocês estavam espiritualmente mortos Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo E faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus De fato, todos nós éramos como eles E vivíamos de acordo com a nossa natureza humana Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam Assim porque somos seres humanos Como os outros Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus Mas a misericórdia de Deus é muito grande E o Seu amor por nós é tanto Que quando estávamos espiritualmente mortos Por causa da nossa desobediência Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo Pela graça de Deus vocês são salvos Por estarmos unidos com Cristo Jesus Deus nos ressuscitou com Ele Para reinarmos com Ele no mundo celestial Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro A imensa grandeza da sua graça Que é nossa por meio do amor Que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé Isso não vem de vocês Mas é um presente dado por Deus A salvação não é o resultado do esforço de vocês Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora Em nossa união com Cristo Jesus Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras Que Ele já havia preparado para nós Amém? Poderam nos assentar Vamos embora A realização Hoje nós vamos nos ater mais à realização na vida da mulher A realização é um assunto de extrema importância Na vida de todos aqui presentes Homens, mulheres, jovens, crianças, casados, solteiros Porque se nós, nós tanto dependemos da nossa luta Do nosso esforço Como dependemos do esforço e do apoio Dos relacionamentos nos quais estamos envolvidos A busca pela realização É uma das maiores forças motrizes na vida do ser humano Quase tudo o que a gente faz É buscando realização em alguma área da nossa vida Ninguém gosta de viver sem nada Viver por viver Todos têm um objetivo a alcançar Todos estão buscando alguma coisa E na verdade quando nós buscamos realização Nós estamos em busca de algo que preencha aquela sensação de vazio Aquela sensação de está faltando alguma coisa Aquela sensação de por que será que eu não me sinto completa Ou completo Por que será que não está do jeito que é para estar? Não é isso Está faltando alguma coisa E é isso que faz com que nós estejamos sempre em busca De algo que em sendo realizado Nos traga satisfação A pessoa realizada Ela é uma pessoa satisfeita Ela é uma pessoa feliz Completa Que se aceita Que aceita a vida Ela está realizada Ela não precisa de outras coisas mais O contrário da realização É exatamente isso A frustração Ou a insatisfação Qual é o julgamento que você faz de si próprio Deu certo Passou Agora Aí A gente aprende né De novo É que demora um pouquinho Ah não Entendi agora Desculpa irmão Fazer bolacha de goiabada é mais fácil Que mexer com isso Qual é o julgamento que você faz de si próprio Nós ainda estamos falando num conjunto Então Homens Jovens Podem se incluir nessa pergunta Qual é o julgamento Qual quadradinho ali você assinalaria Um marco Você se considera realizado Mais ou menos realizado Ou não realizado Qual é o julgamento que você faz de você hoje Onde você marcaria ali E se você Ainda não está realizado O que você acha que pode fazer Para ser uma pessoa realizada Quais são os caminhos para a realização na nossa vida Quais são as escolhas Quais são as coisas que podemos Quais são as opções que temos para a realização Falando a nível de sociedade moderna Logicamente nós temos o nosso pensamento já Conformado com o pensamento de Cristo Mas analisando o mundo no qual nós estamos inseridos Qual é o conceito de um homem realizado Na sociedade moderna Qual é o conceito de um homem Qual é o perfil de um homem realizado Lá fora um homem para ser considerado realizado Ele tem que Acima de tudo Ser o que? Financeiramente bem sucedido O resto depende disso Se ele não tiver uma boa empresa Muito bem sucedida Que ele tenha um emprego seguro Que lhe garante a estabilidade E que lhe dê condições de realizar-se Nas outras áreas Mulheres Carro próprio Apartamento Poder de decisão Não ter que ficar se submetendo ao chefe chato Mas poder chefiar Poder liderar Os homens buscam essas coisas lá fora É isso que move É isso que faz com que os jovens estudem Se esforcem Façam concursos Queiram estar sempre à frente Buscando ser um homem realizado E para a mulher Qual é o conceito Que a sociedade moderna Tem da mulher realizada A Gisele era uma mulher realizada? Será? Lá fora a mulher Para ser realizada De acordo com o conceito feminista É um pouco mais difícil Do que para os homens Porque ela tem que Passar dos homens Ela tem que provar Ser tão capaz Ou mais capaz De fazer tudo o que os homens fazem E melhor ainda Lá fora a mulher realizada É aquela que Tem também Independência financeira E não é pouco dinheiro Independência financeira É o começo Porque a partir daí Tudo mais E vem Aí ela pode ter a realização Em todas as áreas Ela pode ter aquele cabelo de seda Aquelas unhas de porcelana A pele de pêssego Ela pode ter Essas coisas Que as mulheres buscam hoje Uma aparência perfeita É um corpo escultural Dinheiro faz tudo isso Quem não consegue Com dinheiro Essas coisas E para os filhos Qual é o conceito Que a sociedade moderna tem Para filhos realizados? Os filhos realizados São aqueles que estudam Numa escola badalada Cheia de boizinhas Né? E menininhas Escoladas Os filhos realizados Eles são cercados De tecnologia Afinal Impossível Impossível ser realizado Sem o Iphone No mínimo, né? Porque agora Já tem outras coisas Que eu nem sei o nome, né? Eu estou no Iphone ainda Mas já Eu sei que está muito mais na frente, né? E tem que andar com roupa de marca Tem que ser bem aceito Tem que ser visível em qualquer lugar E acima de tudo A realização dos filhos Está no fato de que Todos os seus desejos Sejam atendidos Aí sim Realização completa Né? Enfim Você percebe que Tudo que se oferece lá fora Os caminhos Que nos são dados Como caminhos para a realização Eles visam preencher A um objetivo A uma necessidade Que antes já foi estabelecida Hoje Realização É um dos temas Que dá mais lucro Para os palestrantes Escritores Psicólogos Todos estão em busca disso Então Se você tem uma gama de livros Seja feliz 10 leis para ser feliz Caminhos para o sucesso profissional Até no nosso meio A gente sabe Infelizmente Tem aqueles livros O sucesso bíblico Para o desenvolvimento financeiro Não O segredo bíblico Para o sucesso financeiro Sete chaves Para o sucesso financeiro Olha Infelizmente Esses dias Eu estava vendo Com o meu marido Na reportagem Um certo escritor Muito famoso Ele falando Do livro Que ele tinha escrito Que ia mudar A vida das pessoas Não era a bíblia Não era Era um desses tipos Assim Os sete segredos Para o sucesso A vida financeira Esse livro Vai mudar A sua vida Este livro Vai trazer revelações Que você nunca Imaginou encontrar E a bíblia Estava lá No cantinho Porque todo Crente carrega uma bíblia Mas estava lá No cantinho E o livro dele É o que ia mudar A vida das pessoas Né Então tudo Que se oferece Na verdade Os livros O iPhone As roupas A estética Todas essas coisas Elas visam Mais ou menos Por trás disso Está escrito assim Compre Esperar-se feliz Compre E seja realizado Compre E não se sinta Mais vazio Ou Para os homens Alcance Aquele patamar Ou as mulheres E pronto Você vai estar Completo Realização Garantida O problema É que Quanto mais Produtos São oferecidos Mais necessidades Estão lançadas Em direção Às pessoas Você pode ver A pessoa Batalha 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 Na minha época Quando era jovem Você ter uma faculdade Era um bust Olha Tem uma faculdade Hoje em dia No Brasil Faculdade Faculdade É como ter o primeiro Segundo grau Hoje em dia Você tem que ter Aqueles monte de curso Lá Não sei nem os nomes Daquilo lá Mas é tanta coisa Que tem que ter hoje Para você estar À frente Do seu povo Que faculdade É como ter o primeiro Grau Segundo grau Então Quando você pensa Que chegou lá Naquele objetivo Na verdade Já existe outro E a maioria das pessoas Viva aquela sensação De Puxa Eu nunca vou chegar lá Será Que eu nunca vou estar bem Vamos ler isso aqui Olha O problema é que a maioria Das pessoas vive Em função de se alcançar Estes alvos E quando chegam lá Muitos outros alvos Surgiram Dando a sensação De não realização Ou de insatisfação As pessoas estão Voltando os consultórios Porque continuam Insatisfeitas Fazem, fazem, fazem Mas não sabem Como é que vão Superar essa necessidade De ter mais Mas vamos Fechar um pouco A gama de pensamentos No caso das mulheres A Veja publicou Uma revista Em maio de 2010 Falando exclusivo Só sobre mulheres Assuntos relacionados A mulheres E uma das matérias Tinha esse título O paradoxo da tristeza Há mais empregos Os salários são melhores E os homens Mais respeitosos Mas por que Afinal As mulheres Não sorriem A gente sorri, né? Mas a pergunta é Por que elas não sorriam O quanto se esperava Que elas sorrissem Já que tudo mudou Já que tudo Está a nosso favor agora E esse texto Na verdade É uma tradução Do The New York Times Né? É uma tradução Desse jornal Do artigo publicado Por pesquisadores americanos É um texto Bem difícil De entender Que Sabe Ele vai para um lado Vai para o outro Estatístico As estatísticas Comparam aqui Comparam ali No final Não tem resposta Não tem resposta Nenhuma Mas esses autores Eles começam a apresentar Quanta coisa mudou Na vida das mulheres De hoje Em relação Às mulheres De 50 anos atrás E por que Será que ainda assim As mulheres Não estão Se considerando Tão felizes Aliás Menos Do que as mulheres De 50 anos atrás Por exemplo Hoje A gente tem O uso Da pílula anticoncepcional Ou outros métodos Anticontraceptivos Que segundo Pesquisadores Dizem Está em segundo lugar No que mais Beneficiou a mulher Em primeiro lugar Está a máquina De lavar roupas Acreditem São as pesquisas Que dizem O que as mulheres Atem o que mais Beneficiou a vida Delas Em primeiro lugar Máquina de lavar roupas Em segundo lugar Métodos Anticontraceptivos E hoje em dia A mulher Ela tem controle Sobre quantos filhos Ela quer ter Ela não precisa Mais ter tudo aquilo Que a natureza Desejar lhe mandar E dentro de casa Tudo mudou Máquina para tudo Comida semipronta Fraldas descartáveis E a internet Ali dentro de casa Ali você pode Estar lavando louça Ouvindo um concerto Diante do trono Dos outros Você está lavando Uma louça E aprendendo Ouvindo uma palestra De um grande pesquisador Então a gente Tem acesso a tudo Dentro de casa Hoje Dentro de casa E as que não Curentavam mais Ficar em casa Tudo bem Hoje em dia Não é novidade nenhuma Que a mulher saia Trabalhe Faça seus cursos Faça o que quiser fazer Mas afinal O que acontece Por que será Que as mulheres Estão sendo O maior número De depressão Em relação aos homens Mais de 50% Dos casos De depressão São em mulheres São as mulheres Que tem mais Ataque do miocártio São as mulheres Que sofrem mais De infarto São as mulheres Que estão Tendo mais doenças Psicossociais Acho que é isso Essas coisas relacionadas Aos problemas Da alma Da mente Essas coisas assim Por que será Que isso está acontecendo Lá fora E aqui dentro E na igreja E na igreja Por que será Que dentro da igreja Também a gente Se encontra Com muita mulher Que não se diz Realizada Não se diz feliz Não se diz satisfeita Não está Bem com a vida Qual é a gloriação Que nós mulheres Fazemos de nós mesmas Hoje Você se sente Uma mulher Realizada Ou você está Buscando A realização Ainda Romanos capítulo 8 Versículos 31 a 39 Traz um texto Que as bíblias Denominam Como o cântico De vitória Neste texto De Romanos Capítulo 8 31 a 39 O autor O apóstolo Paulo Ele nos fala Que no amor De Deus Nós somos Mais do que Vencedoras Diante das Enfermidades Das tribulações Das angústias Das perseguições Ele diz Que nós podemos Ser felizes Porque temos O amor De Deus O apóstolo Paulo Fala neste texto Que este amor Que está em nós E nos faz vencer Nada pode Nos separar Deste amor Nada pode E que por causa Disso Nada pode Nos deter Em todas As situações Nós somos Muito mais Do que vencedoras Por causa Do amor De Cristo Amém? Amém? Mas por que então? A realidade Nem sempre é essa Por que então Muitas de nós Quando a gente Vem para a igreja A gente pega Essa máscara Coloca Ou quando vai Trabalhar Quando vai Conversar Com alguém Quem de nós Expõe a realidade Que está lá dentro? Quem de nós Vem para a igreja Mostrando exatamente O que está lá dentro? Na maioria das vezes A gente Passa maquiagem Mas A gente também Passa uma maquiagem Espiritual Uma maquiagem Na alma A gente também Põe uma máscara E por que será Que isso acontece? Talvez não seja A realidade aqui Eu espero que não Mas a gente Conversa com muitas pessoas E você sabe Que aconselhamento Pastoral Normalmente as pessoas Não procuram Um pastor Para dizer O quanto estão felizes Por algo que aconteceu Geralmente a gente Está aconselhando Pessoas com dificuldades E graças a Deus Por poder servir A Deus Nesse sentido Mas por que será Que a gente encontra Tantas pessoas Que você olha E diz Nossa Que pessoa feliz Mas quando você Vai conversar Com aquela pessoa Você se encontra Com uma alma doente Triste Frustrada Amargurada Por que será Que nós não Estamos conseguindo Ser mais do que Vencedoras Diante de todas As dificuldades Na verdade A gente precisa Entender Exatamente isso Que ler Ou recitar Ou ouvir A palavra Somente Não faz a diferença Para nós Não vai fazer a diferença O que nós Precisamos aprender É praticar A palavra De Deus A palavra De Deus Tem poder Sim Mas quando ela É praticada Por nós Quando nós Nos apossamos Daquilo que está Escrito E não abrimos Mão disso Por nada Se Paulo Me diz Que eu sou Mais do que Vencedora No amor de Cristo Eu não abro Mão disso De forma alguma Eu vou me considerar Uma fracassada De forma alguma Eu vou aceitar O insucesso Ou a não realização Na minha vida Mesmo que agora Esteja parecendo Tudo ao contrário Mas eu sei Que a vitória É minha Porque o amor De Cristo Está em mim Não há nada Que possa me separar Deste amor Eu conheço Uma pessoa Que passa por Tantas, tantas Tantas dificuldades Que essa pessoa Ela disse para mim Olha eu vivo De teimosa Eu vivo de teimosa Porque eu já devia Ter morrido há muito tempo É Não é fácil E eu falei Para ela Por que você não usa Essa mesma teimosia Para acreditar Nas promessas Que Deus tem Para a sua vida Se você é teimosa Para viver Mesmo que pareça Que tudo quer te levar A morte Por que você não é teimosa Para acreditar Que a vitória Vai chegar Por que você não é teimosa Para acreditar Que o amor de Cristo Está na sua vida Na sua família Nessa situação E que você tem E que você tem condições Sim De superar De ser vencedora De ser uma mulher Feliz Use essa teimosia É assim que você vai Conseguir fazer com que Esta palavra Tenha poder Na sua vida Pessoalmente Foi assim que eu passei No ano passado Para cá Contando do testemunho Que eu disse para vocês No começo As lutas Não diminuíram As lutas aumentaram Se você quer saber As lutas aumentaram Mas só que eu comecei A crer Que mesmo que não pareça Vai se cumprir E comecei a caminhar Em direção a isso Sabe quando a situação Da nossa vida Aponta somente Para fracasso E você começa Dar uma meia de doida Não, eu sou vencedora Eu sou vencedora Eu sou, eu sou, eu sou E mesmo que seja assim Mas que você espante Aqueles pensamentos De derrota Que toda hora Vem na mente da gente Eu as vezes fico lá Sai, não quero Sai, não quero Esses pensamentos aqui De jeito nenhum As vezes eu venho aqui Na igreja Eu falo Oh Jesus Não quero, não quero, não quero Não quero pensamentos De derrota Na minha mente Quero pensamentos De vitória Glória a Deus Quero a certeza Da realização Das promessas De Deus Eu lembro de um dia Que estava tão difícil Tão difícil Eu falei Senhor Eu só estou aqui Para me agarrar Para esse tsunami E não me levar Eu estou agarrada Numa tábua de salvação Que se chama Promessa O Senhor prometeu O Senhor vai cumprir Nós não precisamos Nos entregar A derrota Porque o nosso Deus Não falha O amor de Deus Nos garante Que somos mais Do que vencedores Mas como é que nós vamos Praticar essa palavra Na prática Mais do que teoricamente Como é que a gente consegue Viver a prática Da palavra de Deus De modo que a realização Seja certa Na nossa vida Vamos voltar Para o texto inicial Lá onde nós lemos Aquele texto de Efésios Paulo apresenta Dois grupos de pessoas O primeiro grupo Que ele chama de Espiritualmente mortos Este é o grupo Se nós não vamos ler de novo Por causa do tempo O ano passado Estava só um presbítero Hoje está os três E o pastor Não pode passar De jeito nenhum Então nós não vamos Ler o texto de novo Mas se vocês se lembrarem Do que nós lemos No começo O apóstolo Paulo nos diz Que há dois grupos De pessoas O primeiro grupo Do qual ele fala Ele diz que nós Éramos de lá antes É o grupo Dos espiritualmente mortos Esses eles buscam O que? Satisfação Na sua própria vontade E essa própria vontade Vem da onde? Daquilo que a mídia dita Daquilo que a sociedade impõe Daquilo que a gente vê Daquilo que a gente deseja Que vem normalmente Do inferno Infelizmente Que vem normalmente Do inferno Para que a gente busque Busque e busque E se sinta sempre Fracassada Sempre não realizada Ou que satisfaça Não só por isso Mas também Porque satisfaz Sempre o que? O ego Eu consigo Eu posso Eu sou Este é o grupo Dos espiritualmente mortos Estarão sempre frustrados Sempre insatisfeitos Porque acima de tudo Não buscam fazer as coisas Estabelecer objetivos De acordo com a vontade De Deus Mas sim de acordo Com a sua vontade E a bíblia diz Que tudo o que não Não se encaixa Na vontade de Deus É passageiro Ilusório Tudo 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 O que não está Dentro da vontade De Deus Tenha certeza disso É besteira É ilusão É falsidade Ilusão de ótica Logo vai passar Logo vai mudar Olha o que diz aqui 1 João 2, 16 e 17 Nada que é deste mundo Vem do Pai Os maus desejos Da natureza humana A vontade De ter o que agrada Aos olhos E o orgulho Pelas coisas da vida Tudo isso Não vem do Pai Mas do mundo Você pode ler comigo Aqui o final E o mundo Passa Com tudo aquilo Que as pessoas Cobiçam Porém Aquele que faz A vontade De Deus Vive para sempre Amém De qual grupo Você faz parte Do primeiro Ou do segundo Se você está aqui hoje É porque você já está No segundo grupo Amém Glória a Deus O apóstolo Paulo Diz que nós Éramos de lá Pensávamos Como eles Mas agora Que nós somos Outras pessoas Ressuscitadas Com a ressurreição De Cristo Jesus Nós temos Um outro tipo De pensamento Nós agora Traçamos Os nossos objetivos Buscando Sempre saber Se aquilo que nós Estamos desejando Faz parte Da vontade De Deus Ou não Isso não significa Dizer que você vai Limitar a sua vida Somente As coisas Eclesiásticas Somente A igreja As funções Da igreja Não As coisas espirituais Não Mas significa Que quando você vai Procurar uma profissão Você primeiro Busca saber Se você está Na vontade de Deus Se você vai procurar Um emprego Você procura saber Se aquilo ali É a vontade de Deus Se você vai Fazer um curso Você procura saber Se é da vontade de Deus Se você vai Adquirir um imóvel Ou um móvel Ou um carro Qualquer coisa Tudo Tudo E os nossos planos As nossas metas Nós os traçamos Buscando sempre saber Se eles estão De acordo Com a vontade de Deus E qual é a vontade De Deus Nós lemos aqui Neste texto Nós vamos ler de novo Senão vai passar a horário Mas se você Ler em casa Você vai ver Que esse texto De Efésios 1 a 10 Ele diz que Deus Ele nos ressuscitou Juntamente com Cristo Para que nos séculos Vindouros Para que todos os dias Depois da ressurreição De Cristo Nós vivêssemos Mostrando Ao mundo As grandezas Da maravilhosa Graça De Deus De Deus Que nos alcançou E que deseja Alcançar A todos Quantos queiram Enfim Quando a gente Vai procurar Alguma faculdade Por exemplo A gente precisa saber Se lá naquela faculdade Eu vou ter oportunidade De demonstrar A graça de Deus Na minha vida Se lá naquele curso Naquela profissão Eu vou ter oportunidade Eu vou ter oportunidade De demonstrar A graça De Deus Na minha vida Você leu aqui comigo Vamos ver só esse pedacinho Aqui Efésios 2 a 10 Diz assim Pois Deus O que você deveria fazer Hoje Amanhã Com 30 40 50 anos Deus já preparou E para isso Para o cumprimento Desse propósito Ele nos capacitou Com o que nós precisamos Então ele nos deu Os dons E talentos Quem aqui já teve filho? Mulher Quem já Né? Quem já esteve lá Na mesa do médico Nas duas vezes Que eu estive lá Eu ficava me perguntando Meu Deus Não pode um homem Escolher ser obstetra? O que faz um homem Escolher Passar a vida Fazendo parto De Né? De criança E as enfermeiras Vem cuidar da gente Né? Falaram O que faz alguém Escolher ser enfermeira? O que faz? Você já pensou? As enfermeiras Elas vêm com tanto carinho Com tanto amor Às vezes a gente Está passando mal ali Pôndo umas coisas Para fora Fazendo umas coisas Nada agradável, né? E as enfermeiras Elas vêm com tanto carinho Limpa E ajuda E tal, né? Normalmente assim, né? E eu fico pensando Poxa vida O que que leva Uma pessoa escolher A passar a vida Fazendo isso? Ou senão Limpando Trocando fralda Em idosos Estão hospitalizados, né? Dando comida Na boca deles O que leva Uma pessoa Que é mestre Ser culinarista? Passar a vida inteira Na frente do fogão? Já pensaram, mulheres? Olha Por que será, né? Que algumas pessoas Fazem curso Faculdade De pós-mestrado Da adoção Não sei o que Para passar a vida inteira A esposa A esposa do elefante Ela ganha um status Maior, né? Mas Sabe por que Que cada pessoa Ela já nasce Com uma certa inclinação? Vem no centro Você pode ter certeza Esses bebezinhos Que estão aí nos colos Eles já têm Elas já têm Dons e talentos Dados por Deus Que conforme Elas vão crescendo Vão se desenvolvendo E a gente vai percebendo Nossa, meu filho Leva jeito Para a música Ou para a matemática Ou leva jeito Para isso Ou para aquilo, né? Por que será Que cada uma Tem um dom? Exatamente Porque Deus Através de tudo isso Ele mostra A sua graça Você já parou Para pensar Que Deus se preocupou Até com a esposa Do elefante? Deus cuida Até dos animais Dos velhinhos Das parturientes Das pessoas Que querem comer Né? Então assim Deus Ele deu a cada um Dons e talentos Que possam mostrar A graça O amor de Deus O cuidado de Deus Para cada uma Das suas criaturas É por isso Que ele nos deu Esses propósitos Veja a primeira Pedro 4,10 Diz assim Servir uns aos outros Conforme o dom Que cada um recebeu Como bons Despenseiros Da graça de Deus Esse versículo Nos diz que Conforme o dom O que? Alguns receberam? Os homens receberam Cada um recebeu Cada um recebeu Como bons Despenseiros O que é um despenseiro? É aquele que distribui É aquele que organiza Que oferece Que administra Aquele que está Distribuindo a graça De Deus As pessoas É para isso Que nós recebemos Dons E é nisso Que nós Seremos pessoas Realizadas Ao receber os dons Nós cumprimos As obras Para as quais Deus nos criou Servindo Esta é a grande Diferença Do ser realizada Em Deus Com o ser realizada No mundo Porque lá no mundo A pessoa Ela é realizada Com coisas Que Me satisfazem Me fazem bem No reino de Deus É bem diferente No reino de Deus A gente encontra Realização Quando a gente Serve As pessoas Com os dons Que Deus nos deu Amém Igreja Glória a Deus Vamos ler isso daqui Para mandar o sono embora Abra bem os olhos Todo mundo Vamos ler bem alto É na realização Da vontade de Deus Para as nossas vidas Que nos tornamos Mulheres Homens Acordaram Acordaram Então é na realização Da vontade de Deus Para as nossas vidas Que mulheres e homens São realizados Aleluia Mas como é Que eu posso saber Qual é a vontade de Deus Para a minha vida Como é que eu posso saber Em primeiro lugar Nós precisamos Identificar Os talentos e dons Que Ele nos deu Gostei de ficar Postando o dedinho Próxima vez Vou prestar Um anel Da Gisele Que lindo né Como é que Nós podemos Saber Qual é a vontade De Deus Para as nossas vidas Em primeiro lugar Nós precisamos Identificar Os dons E os talentos Que Ele nos deu Porque Ele deu Para cada uma de nós Então a gente tem Que olhar Para a nossa vida Por exemplo Todas nós A maioria Talvez Há alguma exceção Mas quase todas nós Precisa cozinhar em casa Né Todas A maioria de nós Mas algumas Tem um dom Especial Para isso Né Algumas não tem Dificuldade nenhuma Em cozinhar Elas fazem aquilo assim Com prazer Com facilidade Que elas podem Estender isso Para além Do círculo familiar Elas podem fazer disso Uma profissão Se for o caso E nisso Elas podem abençoar Pessoas hospitalizadas Crianças Em orfanatos Escolas Creeches Podem abençoar A obra missionária Fazendo aqui a cantina Podem promover Sabe esses encontros Que a gente faz Na igreja Com comida Tipo final de ano Quem é que a gente Chama para cozinhar Os bons na palavra Ou os bons no fogão Os bons no fogão As boas As boas cozinheiras Né Por isso que a gente chama As pessoas que a gente vê Que tem o dom Para cozinha Não é porque Por exemplo Todo ano Quando eu estava Agora a senhora Irmã Marinha Não escapou Agora a irmã Marinha Chamou ela de novo Por que eu chamo Irmã Marinha Porque ela é minha melhor amiga Eu gosto mais dela Que eu gosto das outras Não Lógico Porque ela tem o dom De cozinhar A gente vê isso Então eu chamo Quem tem o dom Que não vai ser Sacrifício nenhum Para ela Ela vai conseguir fazer Bem Eu irmãs Eu cozinho Graças a Deus Ninguém passa fome Ela em casa Mas não é dom Não é dom Então o que acontece Quando eu fazia As organizações Aqui do final de ano Eu organizava Mas pergunto para a irmã Marinha Se eu cozinhava alguma coisa Não Eu buscava Eu comprava Fazia tudo Ajudava a picar Alguma coisa Mas quem cozinha mesmo É quem tem o dom Então as vezes A gente tem o dom Para a música Por exemplo Todos nós podemos louvar A Deus De várias formas Porque louvar Não é só cantar Ou tocar Louvar é elogiar E a Bíblia diz Que todo ser que tem fôlego Deve louvar a Deus Da forma como você conseguir Você deve louvar a Deus Mas O dom Da música É dado a alguns Eu por exemplo Irmãs Eu amo música Amo 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 De paixão mesmo Eu comecei a estudar música Eu tinha 9 para 10 anos E tudo que eu tinha oportunidade Eu estudava Comecei a estudar sanfona Morava no interior Costal Sanfona Violão Depois eu comecei a estudar Orca Piano E eu cantava Cantava na igreja Cantava na praça pública E cantava uns hinos lá Da Mara Lima Cantava da Mara Lima Só Depois eu me mudei para Curitiba E eu achava Aliás Eu até comentei Com o Jair Esses dias Quando vinha aqueles profetas De Deus Lá Nos congressos De jovens E vinha sobre a minha cabeça Ai que tem uma obra Sobre a sua vida Pensava que ia ser Uma cantora famosa E falavam mesmo De verdade Eu comento isso Com a minha mãe Ela fala Ela sempre está lembrando Das pessoas que vinham Profetizar sobre a minha vida Falando que Deus tinha Uma obra na minha vida Num país muito distante Eu achava que ia ser Uma cantora requisitada Para viajar nos países Aí quando eu me mudei Para Curitiba Eu fui congregar Numa igreja Adivinha quem Adivina Imagina quem eram Os membros daquela igreja Dentre todos Lá Estava Mara Lima Já me quebrou né Mara Lima E seus amiguinhos Damares Que ali Estavam em processo De gravação Suelen Lima Que também Estavam em processo De gravação Cantor Júnior Wagner Roberto E uma outra Jéssica né Então tinha tantos Cantores lá Gente eu entrei Numa frustração Tão grande Tão grande Mas tão grande Falei Deus E tocavam muito bem Eu falava Como é que pode Por exemplo As pessoas Que os músicos Que estão aqui Sabem Que tocavam Um corinho Em dó maior É fácil Não é Dó Sol Fá Primeira Segunda Terceira Acontece que eu nunca sei Quanto que é a primeira Segunda Terceira Não sei Se não tiver Se não tiver O papel Na minha frente Pra eu ler Eu não sei Meu ouvido Falou Meu ouvido Não entende Isso Não entende E eu estudei Estudei Cheguei até a faculdade De artes Onde tinha Ínfase em música É lógico Que eu não concluí Não deu certo Porque Deus Não me queria Naquela área Mesmo Eu lembro Que eu ia Na igreja Irmãos Eu vi O que ele nem sabe O que você viu hoje Eu tinha A chave Da igreja Porque eu era regente Do grupo de adolescentes Como eu era regente Do grupo de adolescentes Eu pensava Que eu tinha o dom Da música Mas não era Eu tinha o dom De liderar O dom da música E eu vinha Tarde sozinha Deitava assim Na frente do altar Colocava minhas mãos Falava Senhor Unge as minhas mãos Que os meus dedos Fiquem ágeis Que eles saibam Quando é dó Quando é sol Quando é clara Ensina Senhor Irmãos Nada aconteceu Frustração Anos de frustração Porque a gente Precisa saber Qual é o dom Que Deus deu pra gente Veja a Débora A gente viu Que a Débora A Esquera A Sara Imagine a Débora Indo lá Na presença do rei Ó rei Eu quero Que você Revolve Este edito Ela ia conseguir Alguma coisa De forma alguma A cada uma Deus Deus Os dons E as características Peculiares Para o propósito Que Ele estabeleceu Esther No lugar de Esther Débora No lugar de Débora Cada uma No seu lugar Assim nós Cada uma Com os nossos talentos Muito bem Dê uma pensadinha aí Quais são os seus talentos Que você tem Todas tem Não precisa dizer Que não tem não Depois disso Se você já reconheceu Os seus talentos Nós estamos tentando Saber qual é a vontade De Deus Para a nossa vida Se você já reconheceu Quais são os talentos Que você tem Então agora Comece a pensar Um pouquinho Em quais situações Que você Frequentemente Se encontra O que é que Volta e meia Está acontecendo Com você Que dia Vário dia Vem Você está de novo Naquela situação Olha o caso De sanção A Bíblia diz Em Juízes 13 Tem esse versículo Assim olha Depois teve Depois teve esta mulher Um filho A quem pôs o nome De sanção E o menino cresceu E o Senhor o abençoou E o Espírito do Senhor O começou a impelir De quando em quando Para o campo de dano Entre Zorá e Estal Olha E o Espírito do Senhor O começou a impelir De quando em quando A Bíblia diz que sanção Ele nasceu com o propósito De ser o juiz Que ia começar A libertar Israel Das mãos dos filisteus E ele nasceu Lá envolvido Numa série De coisas sobrenaturais Aparição do anjo E com uma promessa E a Bíblia diz Que ele foi crescendo Ele fazia parte De uma tribo de Israel Que ainda não tinha conquistado Por completo O seu território Eles ainda estavam guerreando Tentando conquistar O seu território E a Bíblia diz Que sanção Quando ele foi crescendo De quando em quando Ele é impelido Para o campo De dano Não é um campo De futebol Não é um campo De basquete De flores Dano Campo Aqui Está se referindo A um campo De guerra mesmo De quando em quando O Espírito do Senhor Levava sanção Para lá Para ele ver Como que é legal Estar no meio De uma guerra Para ele ver Como que é legal Batalhar Pegar a espada Na verdade Para que ali Os sentimentos dele Pudessem ser chamados A atenção Da necessidade De alguém Que se levantasse Em favor De Israel Será que você se encontra Em algumas situações Que você olha E fala Poxa Como precisa de alguém Aqui Nessa área Eu bem que poderia Fazer isso Volte e meia Você está se encontrando Com pessoas Que tem dificuldade Em alguma área Que você conserte ajudar Provavelmente Tudo isso que acontece Está te indicando Onde é que Deus Quer te usar Onde é que você Vai se sentir realizada Eu conheço uma pessoa Que diz que Toda vez que vê Uma criança especial Parece que o coração Dela vai sair Para fora Ela fala Toda vez que eu vejo Uma criança especial Nossa Meu coração Acelera Acelera Parece que vai Pular para fora Eu sinto um negócio O que será que é isso É uma indicação Que Deus está te dando De que deseja Te usar nessa área De que você está Enxergando uma necessidade Que Deus pode te suprir Através de você Então é assim irmãs Se você identifica O seu dom E vê onde Os seus dons Podem ser aplicados Vamos ler Vamos abordar É simples assim O caminho Para a realização Em Deus Reconhecer A vontade Dele Identificando Os dons Que ele nos deu E as circunstâncias Nas quais Ele nos envolve E praticar Amém Entenderam? Reconhecer Os dons A área De atuação E praticar Simples Né? Nem Eu me panteio Revoado Por que então Muitas mulheres Eu coloquei Cristãs Mas Também não Cristãs Mas mulheres Que já entenderam Como que a Bíblia Funciona Que já entenderam Que Deus pode Nos fazer realizadas Mas que sabem Que deve ser feito Ainda assim Continuam frustradas Por que será? E como nós estamos Falando de família Existem pelo menos Três áreas Que podem Influenciar Na nossa realização Com Deus No âmbito familiar São os problemas Com O bonitão Os problemas Com Os bonitinhos E os problemas Pessoais São as coisas Que mais afetam E impedem Uma mulher De conseguir Ser realizada Em Deus Problemas Com o esposo Olha A Bíblia diz em Marcos Capítulo 12 No versículo 41A Nós não vamos ver agora Mas diz que Jesus Estava lá Sentado Diante do gasofilácio Observando A maneira Como as pessoas Depositavam O dinheiro ali E eu fico Lendo esse versículo E imaginando Como seria O nosso culto Se Jesus Estivesse sentado Bem aqui Bem aqui Observando A maneira Como cada um De nós Está oferecendo O culto Ao Senhor Porque nós Enxergamos Homens e mulheres Bem vestidos Bem aparentados Bonitos Cantando Fechando os olhos Nós enxergamos Pessoas que sobem Que estão por aí E que falam Palavras tão lindas Que parecem pétalas Voando no meio da igreja Só que Jesus Ele enxerga Lá dentro Lá dentro do coração E muitos casais Dentro da igreja Infelizmente Se enquadram Perfeitamente Na descrição Que Jesus Deu em Mateus 23, 27 Quando falava Sobre a hipocrisia Dos fariseus Bonitos por fora Mas podres Por dentro Uma santidade Tão grande Uma aparência Tão exultante Tanto brilho Mas lá dentro Ossos De mortos E imundícias Você já pensou Como seria Se Jesus Trancasse aquelas portas E começasse A passar Aqui nesse telão Filme De como é A nossa vida Lá em casa Quando os filhos Não estão perto Quando não tem Ninguém perto Como é que nós Nos tratamos Como é que o esposo E a esposa Se tratam lá em casa E ninguém pudesse sair E a porta Estava trancada Como seria Como seria A nossa vida Afinal Irmãs Eu sei que eu não vou Falar muita coisa Porque nisso aqui Graças a Deus Não foi o tema Que me deram Graças a Deus Fiquei muito delicado Já eu sei Que os predetores Têm ensinado E muitos outros Vão ensinar Domingo passado Quem estava aqui Pegou a benção Com a irmã Adriana Aprendeu Sobre o amor Sacrificial Quem não aprendeu Vai lá no Youtube No canal Evandro de Souza da Silva É Evandro de Souza da Silva? É? É né? Ou se usa a Souza Eu sempre troco De Souza da Silva? De Souza da Silva Vai lá E aprenda Sobre o amor Sacrificial Porque infelizmente Muitas mulheres Reconhecem Os seus dons Sabem onde Deus as quer usar Sabem que Deus As tem capacitado Para isso Mas estão aprisionadas Por um julgo Imposto pelo seu esposo E não por Deus Por prisões Por limites Por coisas Que o esposo impõe O esposo egoísta Muitas vezes Que não quer Compartilhar A graça de Deus Com as outras pessoas E oprime Maltrata Impede Quando não impede Muitas vezes Também não faz nada Para ajudar Infelizmente Existe muito disso No nosso meio É aquele caso Como tem um pastor Muito conhecido Que ele diz O esposo está aqui Brilhando Ele fala Aleluia A esposa lá dentro Fala Eu te conheço Eu quero crer Que não exista aqui Se existir Era até domingo passado E que aprenderam Sobre o amor sacrificial Mas irmã Mas irmã Se você tiver Tendo alguma dificuldade Com seu esposo Eu quero que você Olhe comigo A vida de Esther Esther É uma das duas mulheres Que tem a sua vida